O atual presidente da Assembleia Legislativa de Condonha está tentando se justificar das prisões envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa. Tentou algumas coisinhas e infelizmente o povo aqui presente ainda aplaudiu. Sinto receio de que esses mesmos bandidos envolvidos em crimes contra a população vão ser eleitos de novo. O governo de Condonha tem condição de reclamar uma regulação trabalhista de 7 bilhões de reais e 50 mil. Se ele trabalhasse 100 anos no governo sem receber, não dá nesse dinheiro. O que foi que ouve? Agora, há dois, três meses atrás, o governo de Condonha, jude com esse acílio, foi lá no tribunal, foi lá na justiça e desenterrou o processo. E o governo de Condonha pagou 7 milhões e 350 para esse rapaz. Então esse rapaz. O atual presidente da Assembleia quer jogar a responsabilidade das prisões e dos casos de corrupção para o governo do Estado. Isso é querendo transformar em um impasse. Entretanto, é sabido que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado sempre agiram juntos para interesse próprios de uma categoria, no caso, a deles mesmos. É meio hipócrita isso. Mas, enfim, vamos acompanhar. A vigilância do Estado. A vigilância do Estado. Só que você me contate com a vigilância do Estado, que é principalmente a educação. Sabe só que eu me contate? Eu já me enxiei já tempo. Não é agora que eu estou falando. Eu te enxiei. E a vigilância do Estado, sabe quando é que busca hoje? Ele não está muito errado, não. Quando é que busca a vigilância do Estado? Ele não fez o que se mexe. E o governo do Estado fala que custava 24 milhões no governo passado. Que mancha a responsabilidade que está saindo a gente de esquerda. Só para quando o governador que está funcionando agora, para 56 milhões. Para 56 milhões. E sabe? E sabe o que é o contrato? Do mesmo. E desde que esse Estado virou o Estado de 82, que é o mesmo esquema, que é o povo que vai dar um grande consumo e companhia. E companhia. E essas coisas. E essas coisas não pariram na operação. O que não pode, o que não pode é que nossos colegas habitados, se desenvolverem, eles não podem estar vendo o mundo atrás, que está envolvido com qualquer coisa do que eles. a família só vai iniciar aqui com o povo de Rondônia, que é a hora que vai tirar a linha. E esse governo de Rondônia, é uma barriga que é a raiva. Eu quero que vocês me digam aqui, o que foi que esse governo fez esse ano. O que foi que esse governo fez esse ano. A gente ferrou a Marluia. O Marlipão. O Marlipão. E me caiu, o rapaz da Rondônia. Mas esse rapaz do Marlipão já era solto do tal de saída e do próprio cunhado do navegador e essa amiga está dizendo todo dia. Por isso, por isso, meus colegas de hospitácio, meus companheiros, vamos acabar, a luta é um sujeito. Não devem ocorrer o governo, porque ele está errado. Eu nunca quis mal de governo nenhum. Mas não devem ter esse momento, porque o governo,